Olha aqui, nesse momento eu dizia, São Paulo vai gritar pelo Brasil. Não é verdade, já mudou tudo. São Paulo está gritando pelo Brasil, Rio de Janeiro. Começa mais uma manifestação, mais uma manifestação nesse momento no Rio de Janeiro. Me dá a imagem de cima da Paulista, me dá a imagem da Paulista da Praça da Sé. Vamos aqui, corta para São Paulo, aí você vai ver. Se você precisa comprar um apartamento, conversa com o comandante Hamilton, que ele só gosta de mostrar apartamento quando a gente negocia. Olha lá, a manifestação está engrossando. Eu tenho informações da Praça da Sé com a repórter Meriê Gervásio. Marcelo, cada vez mais, mais e mais pessoas chegam até a Praça da Sé no centro de São Paulo. Uma parte do grupo caminha também em direção ao Largo de São Francisco, em direção à prefeitura da cidade. Uma parte também poderá ir para o Palácio dos Bandeirantes, Marcelo. A liderança do movimento não formou exatamente um roteiro que irá percorrer. Mas é interessante o que a gente vem observando aqui, principalmente nós que estamos bem próximos da manifestação, é que famílias inteiras participam desses protestos. Nós já vimos mãe com marido, com seus filhos, e as pessoas, elas gritam, falam como podem, principalmente com cartazes. Alguns interessantes, né, que me chamaram a atenção. Nem coxinha custa R$ 3,20. Fazendo uma menção ao preço da passagem de ônibus aqui em São Paulo. Outra mensagem. No final, a gente pode dizer que R$ 20 centavos mudaram o país. A gente continua aqui acompanhando. A expectativa, Marcelo, é que 100 mil pessoas participem desse manifesto na cidade de São Paulo, no sexto dia de protesto. Marcelo. Você vai vendo comigo, São Paulo. No momento, me dá Belo Horizonte, me dá Belo Horizonte. Começou, hein. Belo Horizonte. Eu falava, Belo Horizonte, começa também mais uma manifestação. Olhem que as pessoas estão saindo do trabalho. A praça começa a ser tomada. São Paulo, a sede da prefeitura. Em São Paulo, ouviu São Paulo? Em São Paulo, a sede da prefeitura já começa a ser cercada. Eu tenho informações com o comandante Hamilton. O que era? Eu? Não, eu, o comandante Hamilton. Marcelo, Marcelo, nós estamos sobrevoando. Sim, Marcelo. É muito difícil falar no mesmo tempo. Marcelo, nós estamos sobrevoando aqui a região. Agora, na região da prefeitura, tem um grande número de pessoas que saíram da Praça da Sé e passaram pelo Lago São Francisco e agora estão em frente à prefeitura. Mas uma grande multidão continua ainda na Praça da Sé. As pessoas continuam chegando. O grupo grande, Marcelo, está chegando. Margem. Tranquilo, estou te ouvindo, Hamilton, tranquilo. A comandante Hamilton vai recebendo informações de todos os cantos, controle aéreo daqui da redação. A prefeitura de São Paulo começa a ser cercada pelo primeiro grupo. Um outro grupo começa a se deslocar para a Câmara Municipal. A presidente Dilma Rousseff vai ter um encontro com o ex-presidente Lula aqui em São Paulo para fazer uma avaliação de tudo o que está acontecendo no nosso país. das pessoas irem à rua. O Lula podia explicar bem direitinho para a Dilma, né? Podia explicar para a presidente Dilma o seguinte. Presidente, corrupção, presidente. Esse é o problema. Eu vivi isso. Presidente, o Supremo Tribunal Federal condenou um monte de companheiros. E ninguém vai para a cadeia, presidente. E aí vai começando a contar para a presidente que nós achamos lindo o Copa do Mundo, mas que nós preferimos hospitais. Que nós achamos lindo o Copa do Mundo, mas a gente gostaria de ter educação. Que nós gostaríamos de ter segurança, poder ir e vir sem ficar ameaçado de morte. Que nós, sim, estamos pela hora da morte. Passagens é só a questão da tarifa? Não é. Não é a questão. Hoje o Brasil solta a voz diante de toda, de toda a corrupção, de toda a bandaleira, de ver políticos sendo ameaçados de cassação, depois eles renunciam e depois, volta lá, Percival, a sede da prefeitura começa a ser cercada. Exatamente. As pessoas que estavam na Praça da Seste dirigiram para o Largo de São Francisco, com duas opções, a Rua Direita e o Acerto ao Portular, estão ficando em número cada vez maior, exatamente em frente ao prédio da Prefeitura de São Paulo, Marcelo. E é lá, em frente ao prédio da Prefeitura de São Paulo, que está a repórter, Fabiana Panachão. Marcelo, milhares de pessoas já estão localizadas aqui na sede da Prefeitura de São Paulo, eles vieram lá da Praça da Sé e a gente também acompanhou tudo de perto, veio na frente deles, por ruas alternativas, para chegar a tempo de entrar aqui. E dá para ver aí no fundo, tem mil... Toda a sede da Prefeitura está fechada, que foi interditada por policiais da Guarda Municipal, que também estão aqui a posto, que estão com escudos, estão com armas, com cacetetes a postos. E as pessoas estão, obviamente, de lá na grade. Mas tem muita gente passando aqui com cartazes. Está muito barulho, Marcelo, você me desculpa a gritaria, está muito barulho, não consigo te escutar. Mas isso daqui promete continuar aqui na região central de São Paulo, Marcelo. Deixa eu dizer uma coisa, Fabiana está ali no meio da confusão. Quanto mais calma ela, orienta ela, por favor, quanto mais calma ela falar, mais a gente entende. Ela não pode disputar com o grito da multidão, já que ninguém orienta, eu oriento daqui. Correto? Pode falar com calma, Fabiana. E aí deixa eu... Porque a gente vai te entender na tranquilidade. Me dá, Fabiana, põe ela no vídeo aí para mim. Fabiana, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estou vendo dois cordões de isolamento, dois cordões de isolamento, e eu vi uma polícia ali. É a Guarda Metropolitana? Vai com calma. É a Guarda Metropolitana ou é a PN? Não, é a Guarda Metropolitana, a GCN, que está aqui. São vários policiais que estão tomando todo esse paredão aqui da frente da prefeitura. Atrás de mim que tem o gradil. São dois gradis, dois níveis de segurança. O primeiro, onde se faz um corredor, e o de trás, onde está realmente a calçada aqui no centro da cidade. A polícia está aqui, ou melhor, a Guarda Municipal está aqui justamente para evitar caso haja uma invasão. Mas nós, mas nós temos uma certeza. Não há invasão. Por quê? Porque o povo se manifestou pelo Brasil todo na maior tranquilidade, a não ser por 20 sujeitos ali, 20 sujeitos acolá, que não são manifestantes. São arruaceiros metidos entre milhares de brasileiros, fora os milhões que estão assistindo e com coração aí pulsando junto. Portanto, eu queria que nós, todos os jornalistas da Record, não começássemos com a ideia de que vai invadir, de que tem manifestantes, não, tem arruaceiro e tem a população brasileira dizendo um basta. Um basta. Você vê, ontem, você viu e vê de novo, ontem no Congresso Nacional, não teve um...